Queremos agora, vamos soar as trombetas do apocalipse É isso, muito boa tarde Vem quando quer Lógico que não Vem quando quer É nada É nada não, ontem eu precisei ir à médica cedinho Ah tá, só tem esse horário médio Médico no almoço O médico só atende do meio dia A meio dia e trinta Médico bom Foi antes, Emílio, que eu fui O médico, você chega a meio dia A meio dia e trinta Tá tudo cheio Ela vai fazer um exame Na verdade eu fui antes Mas é que eu me preparo pro programa Então não tive tempo de me preparar, entendeu? Você deveria valorizar isso Eu não ia chegar aqui despreparada Essa história de Foi lavar o carro Esse aqui quando fica doente Fui tirar sobrancete Fui, me liga Oi A voz da Lelandagli Tudo bem? Como é que vocês estão? Olá Tô dando vaidável Eu não tô me sentindo muito bem Eu falo pra que fazer É pra você interpretar uma voz Pra convencer a pessoa Que vale a pena você tá doente Senão você não convence O cara tá com dor de barriga Mas você tem uma voz Você concorda? Eu não consigo entender isso Você discorda Você doente Você tem outra voz Muito bem Você fica batido Ai, fica triste Mas é bom estar de volta Muito boa tarde pra vocês Sempre sinto saudades Real assim O oficial E começa o nosso giro de notícias Minha gente Com a nova novela mexicana Do momento Que ainda tem capítulos indefinidos São as prévias previdenciais Do PSDB Escolha quem vai perder Então, no domingo Como vimos Como sabemos O aplicativo usado para a votação Apresentou uma falha E o processo teve de ser interrompido Nesta manhã Testes estão sendo realizados Ao longo da manhã Neste app Pra diagnosticar o que de fato aconteceu Ontem, inclusive Nos 60 Minutos de Notícia Intervistamos o presidente Do diretório municipal do partido Fernando Alfredo Que nos disse, Emílio É uma acusação até bem grave Uma suspeita grave Que não descarta a possibilidade De um ataque externo A este sistema do aplicativo O que também está sendo considerado E estudado Então, o partido Que já demonstrava Uma desunião Nos últimos dias Como a gente vem observando Encara agora Um racha ainda maior Porque depois dessa instabilidade Do aplicativo de votação Eduardo Leite João Doria E Arthur Virgílio Começaram a trocar farpas Publicamente Começaram ou não? Já estavam É mesmo? É, publicamente Todos querem a presidência? Ah, todos querem E houve esse racha Esse racha só aumentou Com essa instabilidade aí Do sistema Então o diretório do PSDB Insiste que o presidencial Houve escolhido Vai ser responsável Por unir novamente O partido Que as prévias Vão acontecer Até este domingo Em nota Disseram assim Se até terça-feira Hoje A empresa responsável Pelo aplicativo Não oferecer garantias Concretas De viabilidade E robustez Da solução contratada O PSDB Adotará Tecnologia privada Para concluir O processo De prévias Ou seja A velha cédula Exato É o voto É o voto impresso O Dória queria Seguimos acompanhando Então Aí uma outra decisão Muito importante Foi tomada Pelo ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Ele suspendeu A quebra De sigilo De dados telemáticos Do presidente Jair Bolsonaro Essa divulgação Era um pedido Da comissão parlamentar De inquérito Da Covid Porque antes mesmo De a CPI Ser encerrada Os senadores Haviam aprovado Um requerimento Que pedia ao Supremo A quebra Do sigilo telemático Do presidente Jair Bolsonaro Então Alexandre de Moraes Disse que atendeu Ao pedido do chefe Do executivo E por isso Suspendeu Essa quebra E que com os trabalhos Da CPI encerrados Estes dados Não seriam mais úteis Não fariam diferença Então foi suspensa E a quebra De sigilo telemático Aí agora eu tenho Uma Uma curiosidade Eu quero fazer uma questão Aqui uma pergunta Para vocês Levando em consideração O Brasil inteiro Qual cidade Vocês diriam Que é a mais competitiva Cidades acima De 80 mil habitantes Tipo como Competitiva 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 Em economia Em saúde Cidade de boa Passa o repasso Passa o repasso Mais competitiva Um jeito de falar Eu Passa o repasso Passa o repasso Eu já vi ali Não, não pode roubar Eu não vou responder Porque eu já li ali Mas eu duvido Que você imaginava Que era essa cidade Não estou merecendo a cidade Mas sei lá Pensaria a capital paulista Eu chutaria Não sei também Por que Fala por que Barueri Pronto Barueri Que fica na região Parabéns Barueri Barueri Essa conclusão É de uma avaliação Do Centro de Liderança Pública Que é Uma organização Suprapartidária Que busca Engajar a sociedade E desenvolver Líderes públicos Para enfrentar Os problemas Mais urgentes Do Brasil Pois bem E aí a sua pergunta Emílio Que é levada em consideração Saber o grau De competitividade São 65 indicadores Como funcionamento Da máquina pública Questões fiscais De saúde Educação Saneamento básico Meio ambiente Entre outros Ou seja Uma cidade Exemplo Então 411 municípios Com mais de 80 mil habitantes Foram avaliados Em segundo lugar Estação Caetano do Sul Também aqui na região metropolitana E em terceiro Florianópolis Em Santa Catarina A capital paulista Fica em quarto lugar Tá certo Muito bem Achei interessante E aí Para encerrar Porque eu estou vendo Que vocês estão rapidinho hoje Então estou rapidinha também Para encerrar Para fazer jus As minhas trombetas Vou falar de um asteroide Que está muito perto De a Terra Pronto Beleza Agora Atenção Vou fazer um bom de ação Atenção A NASA vai lançar Uma missão Na madrugada Desta quarta-feira Para tentar Atingir um asteroide Que está próximo A Terra Mas calma Não ameaça o planeta Na verdade é um teste Para saber o potencial Tecnológico humano Contra um asteroide Que poderia de fato Entrar em rota Com a Terra Num futuro Então reforçando Segundo astrônomos Não há risco De colisão com a Terra Só quis botar um terror Aqui mesmo E se a missão da NASA For sucesso Vai gerar pela primeira vez Uma chuva de meteoros Criada artificialmente Pelo homem Que poderá ser vista Aqui da Terra Ou seja Ainda será um fenômeno Bonitinho para a gente Muito bem Muito bem E é isso Eu disse Competente Dinâmica É, Zuzu Eu achei Você achou? Eu gosto muito da Kalina De verdade Eu também gosto de você Obrigada Mas o jornalismo Despojada Mas é porque ela pode Se você é importante Você fala Você escolhe o dia Sei lá Ela faz falta Eu vou na quarta No final de semana Empenar Para o senhor Dourinho Vai rápido É Gosta dela É assim? É Qual que é o número um Da Jovem Pan Emílio, desculpa Publicamente Desculpa Mas ela teve um problema Realmente Delari Delari também O Delari também corta o cabelo Na segunda Toda segunda De tarde E usa a permuta do pânico E demora três horas Mas obrigado É brincadeira É brincadeira Mas sempre quando dá Eu venho realmente Porque eu gosto Faço com gosto Mas tem uma fila aí Querendo assumir A paciência A vida é assim Não é? Pessoal falando E aí Dá pra fazer amanhã? É Tem né Tem amigos Pessoal do 24 Tá arrojado Mas o que? Vai Pessoal agora com a TV Alços do ofício Mas esse espacinho aqui Eu cativei de algum jeito É isso aí Kalinex A audiência gosta muito de você Boa Assim espero Hoje tem podcast Com o Pablo Spire E os meninos 18 horas Às 18 horas Mais um podcast Ontem eu vi o Pablo Spire Chegando aqui com um automóvel Porra Você viu a carroça Que ele Fica com inveja Mas a gente torna Olha o Pablo Fala Pablo Filha da mãe É 18 horas Hoje Mais um podcast E aí